Até que um dia, eu chegando na aula, meu coração disparou e eu achei que eu estivesse tendo um ataque cardíaco. Eu sou Alessandra, já moro em sua infância desde os milicãs e agora já moro em uma cidade que se chama Saint-Germain-en-Lé. Eu morava em Curitiba e meu marido recebeu a proposta para trabalhar aqui. Era uma proposta bem desafiadora e ele gosta muito de desafios, então nós chegamos zero francês todo mundo. O restaurante era um desafio, pedir comida, tudo. Depois a gente foi para a nossa casa e lá eu comecei a fazer um curso em Versalhes, que eu ia de carro até esse curso. Mas começou a me gerar muito estresse, porque era um curso muito rápido, todo dia três horas de aula sem intervalo. Então gerou tanto estresse que cada vez que eu estava indo para a aula, eu estava dirigindo e começava a tremer. E eu não sabia por quê. Eu falava, meu Deus, será que eu estou com uma glicemia? Ou será que eu comi alguma coisa? Eu não identificava o porquê me dava um mal-estar. Até que um dia, eu chegando na aula, meu coração disparou e eu achei que eu estivesse tendo um ataque cardíaco. E aí chamaram bombeiro, eu fui para o hospital e meu marido me encontrou no hospital, só que daí na ida, sempre tem um anjo, que é para nos ajudar, tinha um bombeiro português. E foi falando português comigo e depois ele identificou os meus sintomas e ele falou, não, você não está tendo um ataque cardíaco, se acalme. E começou a perguntar quanto tempo eu estava aqui, começou a perguntar da minha vida e ele identificou o estresse que eu estava. Várias vezes eu pensei em desistir, que eu não ia dar conta de aprender a língua, porque parece que o meu HD já estava cheio e não entrava o francês na minha cabeça. E eu sentia falta de fazer o link com o português, porque você não consegue tirar dúvida com o professor que só fala francês. Eu não entendi o passé composé, se ele se queria dizer falava ou falei. E aí eu não conseguia tirar essa dúvida com o professor porque ele não falava a minha língua. Aí uma amiga que me falou, Alessandra, tem o francês com a Ligia, que é super bacana, veja se ela não dá aula, porque ela seguia no Instagram. Quando eu vi que tinha o curso, abriu uma luz para mim. Falei, ai, ela vai me entender, eu vou tirar todas as minhas dúvidas. E aí foi que funcionou. Eu ainda não acabei o curso, mas eu já entrei para o Le Club de conversação. E aquilo que estava trancado, que eu não conseguia fazer o link, eu conseguia fazer depois do curso. Dali três meses, eu já tinha destravado, já conseguia falar. Eu faço no meu tempo, não tenho a pressão. Se eu não entendi, eu volto à aula, eu faço duas, três vezes, quantas vezes for necessário. Então, isso também é um alívio, porque na sala de aula, não, pegou, pegou, não pegou. Agora é muito bom, porque os problemas diários já não são mais problemas. Então, eu me viro super bem. Agora, eu só ia, no começo, eu só ia no restaurante que tinha um garçom português. Se não fosse a Ligia, eu não sei qual curso que eu estaria, porque eu já fiz três tentativas. aula particular e duas escolas. Eu não sei em qual número que eu estaria ainda, até eu me encontrar. Então, foi bom que agora eu vou concluir com ela e seguir a conversação para me aprimorar. Sem contar que é uma rede de contatos muito gostosa. O Francesco, a Ligia, me salvou de verdade.